Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o meu ferrorama, né, eu tenho dois, eu tenho um XP 1100 e um XP 300, agora eu vou explicar aqui sobre o 300, esse ferrorama eu comprei do amigo meu em 1991, segundo ele ele ganhou uma madrinha dele em 1981, né, passou 10 anos na mão dele. Bom, vou falar uma coisa rápida aqui, ele é o seguinte, se vocês verem o tanto que esse ferrorama é inteiro, de vidro ele disse que não tinha condições de ir comprar a pilha, então ele foi pouco brincado, né, então ele não dava muito valor num brinquedo e eu tinha um skate na época também, não gostava também, não dava muito valor, então nós acabamos trocando aqui o skate, né, nesse ferrorama. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, dá um close aqui, o tanto que esse ferrorama é inteiro, né, aqui os trilhos aqui muito bem conservados, né, os cromados aqui, ó, essas retas aqui, ó, vou mostrar aqui a locomotiva, né, Aqui a locomotiva da primeira geração do ferrorama, né, ela não acende o farol, né, aqui só tem esse adereço, e outra coisa, pra quem conhece de ferrorama, ó, Aqui é o cofre da pilha, ó, aqui é o cofre da pilha, o, o, já da segunda geração, já tem um, um pino aqui, pra fixar melhor, aqui, essa tampa aqui, né, que é a caldeira locomotiva, né, aqui o, o vagão tender, né, O vagão box, né, hoje ele abre a porta, né, aqui, e o vagão tanque, né, e aí, aqui, o XP300 é composto por esses 3G's views aqui, ó, dá um close aqui, ó, Tem um para-choque, ó, o posto, né, esse comando de alavanca que vai pra frente e pra trás, esse já tem um sinaleiro com escada, né, Já tem esse conjunto de posto aqui, ó, que vai ao longo da ferrovia, e até esse desvio aqui, ó, Que é onde engata e desengata nos vagões, e eu vou mostrar aqui pra vocês o esquema do circuito, o circuito do XP300, é esse aqui, ó, tá, vocês estão vendo aqui, ó, Esse aqui são dos demais, né, da família do, da primeira geração. Então, pessoal, é, eu espero que vocês tenham gostado aí, ó, esse é um brinquedo que eu tenho muita admiração por ele, sou fã do Felorama também, E fiquem com Deus aí, e até o próximo vídeo.